oi é galerinha chegando aí para mais uma pescaria e aí vamos tentar praticar um giga né ver se aparece o peixe hoje em um giga sempre é bem produtivo né a mara que hoje não não seria diferente a maré para esta paradinha agora E aí galera primeiro robalhinho do dia e o camarão cafézinho cafézinho aí ó bonitinho vou botar na régua aqui que eu tenho que fazer uma filmagem aqui para tentar trocar o peixe do torneio né eu tô com um peixinho bem pequeno vamos ver se nós filmamos ele na régua aí beleza valeu E aí galera fui pôr o bicho na régua e o bicho saltou fora fiquei devendo hein vamos atrás dos outros e aí é e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera então vamos ver a cara olha parece que é uma coruva rapaz é rapaz não sei nem o que que é rapaz a gente pesca no mar e não sabe nem o peixe que pega rapaz experiência pouca ainda não sei o que é isso rapaz mas bateu legal viu aí ó esperando um robalhinho né aí vem o donado hein tá valendo aí aí ó show de bola galera a gente sabe nós pegamos um robalhinho né outro peixe qualquer valeu e aí galera acabei de estourar uma régua é o papo do camarão que linda e aí toma do jumento o nosso tá com a vida do nada tá com a vida foi que foi G1 e aí ó o opa som aí então o balinho barinho rapaz, escapou vamos atrás dele galera, vamos atrás dele rapaz, bicho escapou agora ele está batendo ainda acabou de perder um aqui dois batidos e saiu não sei se não é uma espada batida muito feia vamos aguardar ali na ponte agora daqui a pouquinho vamos 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 vamos